Olha só, o vídeo de hoje vai ser desse jeito mesmo Não, mentira, não vai não, pronto Olha, eu preciso falar um pouquinho sério com vocês Eu prometi no vídeo passado que no dia 30, que é domingo agora, às duas e meia da tarde Eu encontraria vocês pra gente poder caçar pokémon e fazer um vídeo diferente pro meu aniversário Só que tem uma coisa, eu peguei sinuzite algum mês atrás Quem me segue nas redes sociais e quem assiste os meus vídeos regularmente Sabe que eu tava bem doente, que eu tava bem mal, que eu não conseguia fazer muita coisa E eu planejei também na semana do meu aniversário Uma semana em que eu tivesse pelo menos 5 vídeos durante a semana Ou seja, um vídeo pra cada dia útil Eu tô há algum tempo fazendo e produzindo esse conteúdo que eu quero mostrar pra vocês nessa semana do meu aniversário Que é um presente meu pra vocês e vocês vão retribuir o presente com visualizações e algumas inscrições novas Eu espero Só que o que acontece, eu não consigo editar esses vídeos porque a semana que eu tava planejando pra justamente editar o que eu gravei Eu estava tombado pela minha sinuzite que é chamada de Vitor Belfort Fiquei aqui remoendo catarro uns 3 dias de cama, jogado pro lado, enfiando o gengibre no meu nariz pra ver se dissolvia o catarro que tava preso no meu cérebro Isso foi um pouco nojento, mas é um real, de cara pra realidade Então tudo isso pra pedir um belíssimo e um grandissíssimo pedido de desculpas Eu vou ter que cancelar o nosso encontrinho lá do Ibirapuera Eu não vou conseguir ir porque eu preciso editar esses vídeos e domingo é um dia essencial pra eu poder editar esses vídeos Eu vou ficar o dia inteiro enfiado debaixo da coberta com o computador na cara cortando o vídeo Sem prova que eu tô com o computador ligado Vou fazer isso agora porque ali está bem o programa de edição ligado e eu estou bem trabalhando Acho que vai valer a pena produzir vídeos bem divertidinhos e eu acho que vocês vão gostar Eu espero pelo menos que vocês gostem Então é isso, esse vídeo é um vídeo explosão Tchacabum, é a dança do verão Pá, Leslie, se controla, que os quadrês se mexem sozinhos Daqui uns 3 dias eu vou explodir ele da minha lista de vídeos do YouTube É só pra todo mundo ficar ciente que não vai ter o encontro no dia 30 que eu tinha combinado com vocês, tá? Mais uma vez eu peço mil desculpas por descumprir o combinado Mas é por um motivo justo, eu estou trabalhando, eu não vou conseguir ir, tá bom? Você não precisa se inscrever no canal a partir desse vídeo Você não precisa dar like nesse vídeo E você não precisa me xingar Eu já entendi que eu fui errado Se você quiser compartilhar pra avisar outras pessoas, fica à vontade Se não, espalha a palavra, por favor E a gente se vê no próximo vídeo da semana No primeiro vídeo da semana Que vai ser um feriado e será de Pokémon GO Até o próximo vídeo Tchau